Olá pessoal, mais um vídeo falando um pouquinho sobre música, sobre produção musical e afins. Uma das coisas que eu tenho me deparado muito ao longo dos tempos, até comigo mesmo, é muitas vezes a gente esperar que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente se apoia no nosso próprio talento. Às vezes de tantas pessoas falarem que somos talentosos e tal, que o nosso trabalho é bom, muitas vezes a gente inconscientemente se acomoda com aquilo. E uma das coisas que eu venho aprendendo ao longo dos anos, com erros e acertos, já são mais de 25 anos envolvido com música, tocando, também gravando, compondo. Uma das coisas que eu venho aprendendo muito é que não basta apenas a gente se esforçar para tocar bem, para cantar bem, para ter uma boa composição, mas há uma série de fatores que fazem toda a diferença. Há uma gama de situações, há um conjunto de coisas que vão ser relevantes, quando somados no resultado geral, no caldeirão geral do nosso trabalho. Muitas vezes a gente espera visualização do público, engajamento, mas a gente não faz da maneira correta. E uma das coisas que são bem simples de se dizer, e que todo mundo sabe bem o que significa, é trabalho. Trabalho. Tem que trabalhar muito, tem que correr muito. Então, uma das coisas que... Vou falar de forma bem particular, o meu amigo de longas datas, meu ex-aluno de guitarra, André, tem falado, que é a gente gerar conteúdo. A gente gerar conteúdo é um dos pontos-chave para o marketing digital e para a carreira, seja lá qual for a profissão, o segmento. Então, assim, gerar conteúdo dá trabalho. É uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente. Vocês têm notado que eu tenho gravado alguns vídeos relacionados à produção musical, à gravação, a meus discos, tocando também. E culminou com essa época da pandemia. Não por conta da época da pandemia, porque já era um projeto, já era uma ideia de fazer isso há muito tempo. Só que nem sempre eu conseguia fazer. E às vezes eu direcionava muito a minha energia em outras coisas, como, por exemplo, escrever. E nem sempre escrever, por mais que você goste de escrever, que eu digo você escrever num blog, num site, ou fazer artes, gráficas e coisas do tipo para promover seu trabalho, nem sempre isso dá um resultado tão amplo, tão imediato, quanto, por exemplo, gerar um conteúdo com vídeos. E por que também eu estou gravando isso hoje? Porque tem pessoas que eu tenho um grande apreço e um grande respeito pelo trabalho delas, que eu poderia dizer são artistas e, ao mesmo tempo, são clientes, amigos, e, assim, eu percebi que essas pessoas, assim como eu, de certa forma, ficavam aquela coisa meio que parado, assim, esperando as coisas acontecerem. Na verdade, assim, eu nunca fiquei esperando as coisas acontecerem. Eu sempre corri muito atrás. Tanto que, assim, deixando bem claro isso, assim, não por acaso, eu já toquei em vários lugares do Brasil, em vários festivais. Então, assim, até certo ponto, a minha estratégia, a minha forma de levar meu trabalho, de expor, de gerenciar minha carreira, deu certo. Só que, assim, o mundo mudou muito, as pessoas mudaram muito, a forma de se vender o produto da música mudou muito. Então, assim, eu tive que me reinventar e estou tendo que me reinventar. Então, assim, o que eu digo a essas pessoas é que corram atrás. Não adianta somente gravar uma música, lançar um single, lançar um EP, lançar um álbum, se você não corre atrás, se você não trabalha duro. Eu digo a vocês que eu tenho trabalhado. Eu sempre trabalhei duro. Claro que tem tempos que você está um pouco mais desanimado. Você se pergunta, poxa, será que está valendo a pena fazer isso? Um dia ou outro você está meio esmorecido, né? Mas, em geral, eu posso dizer a vocês que eu já trabalhei muito, eu tenho trabalhado muito, estou numa fase de trabalhar bastante, apesar desse momento, né, que a pandemia nos pegou de surpresa e que tem a questão da quarentena, mas, assim, como um home office, a gente vem trabalhando bastante, assim, no sentido de gerar conteúdos, e até mesmo de compor, de tocar mais guitarra, porque também tem um tempo que eu desgastava minha energia, eu gastava minha energia com outras coisas que eu achava que ia dar resultados. os resultados que eu esperava. E, às vezes, deixava até de treinar meu instrumento, de treinar a voz, né? Então, assim, são muitas coisas, né? Porque quando a gente faz tudo por nós mesmos, né? Como dizia o velho ditado punk, né? Do it yourself, faça você mesmo, né? Ou então, para uma forma bem peculiar que a gente diz aqui na nossa região, aqui no Nordeste, quem não tem tu, é tu mesmo. Então, é muito trabalho. Muitas vezes, você está lá editando o seu vídeo, você está gravando o vídeo, você está compondo uma música, e tudo isso leva tempo. Para fazer a coisa bem feita, leva muito tempo. Leva muito tempo e exige dedicação. Quem achar que tem algum atalho, ou tem que pagar para acontecer, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto até em alguns vídeos, né? De pessoas que explicam de forma muito bacana também essa questão da gestão da carreira. Quem achar que basta apenas pagar para promover, ou coisa do tipo, está enganado. Até porque tem a questão também de você trabalhar a parte individual, né? Cada pessoa que comenta. Às vezes, não são muitas pessoas, mas poucas pessoas fiéis. E você tem que também alimentar esse público que admira seu trabalho. Muitas vezes é um público pequeno, mas você tem aquela obrigação, eu diria assim. Se você quer fazer isso, de responder às pessoas, de curtir os comentários, de responder aos comentários, interagir. Então, assim, muita gente nos bastidores vai saber dizer se isso é verdade ou não. Claro que, às vezes, você pode não ter o tempo de responder com tanto tempo, com tantos detalhes, mas é importante haver toda essa interação, além do que eu citei antes, que é gerar conteúdos. Então, fica essa dica aí aos meus queridos amigos e clientes, os quais muitos já produzir seus trabalhos em estúdio, ou fiz algum tipo de assessoria fonográfica, distribuição de streaming, e assim vai. Eu digo a vocês, trabalhem, divulguem, estejam sempre com a mão na massa nas redes sociais, que são uma ferramenta importantíssima nos tempos de hoje. E cada vez mais se tornaram importantes à medida que a gente vem vivendo esse momento, esse novo tempo, essa revolução. A revolução já estava acontecendo, a revolução no sentido de mudar o formato de vender o produto, de expor, de colocar na prateleira, de distribuir nas redes sociais, nas plataformas digitais, nos streams, e coisa do tipo. Então, trabalho, pessoal. Trabalho. E aproveito também para dizer a você que se inscreva no meu canal do YouTube, que visite o meu site, que é o www.jrichard.com.br e estou à disposição para futuros trabalhos, produção musical, estúdio, gravação, e vamos em frente. Valeu, galera! Tchau, tchau!